Sejam bem-vindos ao Cope de Batalha nº 1. Aqui é Battlefield 1 e estamos com um 10 de 10 joga do beta aberto. Eita, coluna brita. Quem fala aqui é Rafael May. Eu estou com o Matheus Esperon. Boa! Estou com o Christian Kaiser. Oi! E cara, o beta desse jogo está bem divertido. Eu estou jogando bastante. Tem um sniper ali. Ai, tem gente para trás também. Vamos. Vai, May. Vou tentar pegar aquele sniper. Qual que é a tua classe? Pera aí. Eu sou um assalte. Eu tenho... Média alta. Submetralhadora e eu tenho coisa anti-tanque. Ali ele. Ai, você fodeu. Dá para dar melee? Tipo ataque melee? Dá. Inclusive agora tem arma melee. Qual que é a animação? Eu tenho uma pá com arma melee. Caraca, ok. Ok. Agora eu peguei uma sniper. Que demais. Vamos ver se a gente encontrou. May, poder da matemática, May. Poder da matemática. Eu tenho que calcular... Diferenças criativas. Calcular as diferenças criativas. Para poder atirar. E... O... Esse... Beta só tem esse mapa. E... É fodendo enorme. O mapa... O mapa é enorme. Tipo... Enorme. É o maior mapa que já esteja em Battlefield até agora. Isso é tão legal. É... É... E... O que eles fizeram também de mudança... Além do mapa ser enorme... Ele tem mais pontos de captura. Tipo... Ele tem sete pontos de captura. Então... É mais difícil um time conseguir controlar todos. Porque... Porra... Quanto que era antes? Antes acho que não era na noite, sim. Ok. É... E daí... Cara... Eu acho muito legal que o jogo, como ele é da Primeira Guerra... Primeiro que ele é da Primeira Guerra só no sentido das armas que você tem e tal. Porque... Porque assim... Você errou? É pelo jeito. Porque em termos de... De como o combate é... Ele é totalmente que nem qualquer Battlefield anterior. Mas acho muito legal porque na época... Na Primeira Guerra não tinha o alfabeto da OTAN. Que é aquele... Alfa, Bravo, Charlie, não sei o que lá. Então tipo... A é apples. B é butter. Manteiga. É muito engraçado isso. Cara... Os quadrões... Os batedores de manteiga. Cara... Esquadrão manteiga, cara. Oh... Tem alguém aqui. É o cavalo, pelo amor. Cadê o cavalo? Lá na esquerda. Ali. Reto, reto, reto. Ali, ó. Olha lá ele. Olha lá ele. Ele tá lá sozinho. Vamos lá. Vou pegar o cavalo. Caraca, Felipe. Tô correndo, tô correndo. Vou pegar o cavalo. Meu Deus! Eu sempre quis moto no Victorfield. Ó o gás. Salve ali do gás. Vamos lá. Vamos no cavalo. Ah, não. Pera aí. Tem um cara ali. Ah... O jogo... Já aconteceu isso antes dele ficar zoado ali. De ele não trocar. Você matou ele, cara. Você matou ele. Eu matei. Caraca, que demais. Ele às vezes não troca. Quando você tá no cavalo, você pode trocar pra espada. E às vezes ele não troca, tipo, a espada na sua mão. Continua o rifle. Só que você faz animação. São as termópulas. E daí eu posso nascer num avião. No caso, esse avião é um bombardeiro, porque tem gente na... A arma da frente do bombardeiro é muito boa. Só que, infelizmente, eu tô na arma de trás. A arma da frente do bombardeiro, você faz um estrago. Mas a vantagem de você poder nascer num avião é que você pode tipo, ah, eu quero ir aqui no objetivo voar. Ele não abriu o paraquedas. E daí você se mata, tá ligado? Essa é a vantagem. Eu diria que o paraquedas escorregou. Começa num tanque, mate. Ahn... Não tem nenhum tanque disponível. Mas no avião, bombardeiro na frente. Ahn... Vamos ver se vai sair na frente. Vou trocar pra médico. Que é... São quatro classes, né? Tem o assalto, médico... Ai, caralho. Ai, caralho. Eita! É o assalto dessa porra. Ué. Tentar capturar esse objetivo aqui. Sozinho. Sozinho. Tem um cara ali. Pega sniper. Eu não tenho sniper. Ei, mate. Tá atingindo você. Direito, direito. Tô tentando chegar pra trás. O cara tá usando uma arma anti-aélice. Daí é crime de guerra, cara. É. Se bem que na Primeira Guerra não era crime. Primeira Guerra era uma loucura. Cara, na Primeira Guerra era foda-se tudo, tá ligado? Como assim? É fato isso? É fato. É crime de guerra. Você não pode fazer nada. É tão escroto que você não pode fazer numa guerra. É tipo... É um negócio que o pessoal olha... Aí... Vamos ou não? Esse gasto que a gente viu, por exemplo, no pé do cavalo. Não pode usar. Armas químicas são crimes de guerra. Igual... Tem um negócio dos médicos também. Do país adversário. Tipo, você não mata os médicos. É, você não pode matar... Você não pode atacar quem... Tipo, é só médico. O cara não tá em combate. No Battlefield, o médico tá em combate. Então foda-se, né? Mas na vida real... Vai escolher seu. É, começa... O mapa tem agora efeitos de... Virado. De tempo, tá ligado? Começa a fazer... Tá rolando uma tempestade. Eu já vi tempestade de areia que fica assim... Impossível de ver. Aí você é contra o quê? Tipo, países. É Império Otomano contra a Grã-Bretanha. Ok. O Império Otomano tava de pé na Primeira Guerra? Cara, o Império Otomano tava de pé até... Acho que a Nintendo foi contemporânea do Império Otomano até. Caraca. É assim... O Império Otomano ficou de pé por muito tempo. Vai, meio. Pera aí, meio. Eita! Eita! Corre, 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 corre! É para trás, não? Ah! Acertei um tiro. O que você jogou nele? Eu joguei meu novasinho de cura, na real. Ah, tá. Ah, se cura. Opa, vou pegar um avião. Vou pegar um avião de ataque. Amelios, amelios, amelios. Me deixa te spawnar, jogo. Por favor. Foi. Uhul! Ah, moleque. E, cara, pilotar avião no mouse é meio bizarro. Tá rolando... Tem um cara no Marmante Aérea ali, eu vou tentar... Eu vou ser o maluco que vai usar um avião pra bater o Marmante Aérea. Caraca! Que demais! É! Caraca! Você soltou algumas bombas nele, cara. Carado! E deu certo! E outra coisa que eles mudaram é que agora você pode consertar os veículos dentro deles. Tipo, eu tô consertando meu avião. Só que enquanto você tá consertando, você não pode fazer nada. Ah, tá. Ah, mas... Não sei. Eu gostava de tirar de aqui. Tem que tacar bomba em todo mundo, cara. Vamos ver. Tem gente pra tacar bomba. Ah, não sei. Tem gente pra cá, ó. Nesse objetivo. Puta que pariu que demais. Que legal. Tem um avião ali, acho que é inimigo, hein. Nossa, a voz feminina do objetivo perdido é muito voz do futuro. Dá pra trocar pra voz masculina que eu acho que é mais vibes com Primeira Guerra. Vamos tentar até pegar aquele... Aquele avião, ele é um caça. Tem três tipos de avião. Tem o avião de ataque, que é meio que caça, mas também laga-bomba, que é o nosso. Tem o bombardeiro e tem o caça, que é esse daí. Pega ele. Ele é mais... Ágil. Meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos seguir. Cara, que emocionante. Meu Deus. Ney, música do Perseguição de Matrix. É difícil, cara. Tudo é música do Matrix pro Christian. Opa. Usa o Bush. Acho que o cara pulou do avião. Usa o Nitro. Não, não pulou, não. Ok, vamos aproximar a mira pra tentar acertar essa porra. Cara, que seu motor dá uma parada do nada. Eu que dei uma diminuída, porque ele faz curva mais fechada. Ah, tá devagar. Os tiros caindo, cara. Caralho, o maluco tá... Esse cara... Eita. Lagaram um tiro na vila. Esse cara tá bom. Acho que ele sumiu. Ai, meu Deus. Vamos levar umas bombas aqui. Não tem Friendly Fire. Que é bom saber. Tem alguém aqui? O legal é que, tipo, pros aviões também tem como você liberar coisas novas, então tipo... Opa, opa. Aqui dá uma carroleada. Ah, tá. No meu... Na minha conta eu tô com um upgrade pros aviões, que são armas anti-tanque. Nossa. E que, cara, a arma é tipo um tirambaço de canhão. A minha arma principal, ela não é uma metralhadora. E cara, se você acerta um tiro no avião, o avião vai cair. Só que ela é uma merda acertar um tiro. Tipo, não é um tiro fácil de acertar, mas se você acertar, cara... Ih, tem um sniper ali. Pega ele. Será que consigo? Ele tentou de acertar, cara. Vamos ver, vamos ver se eu consigo. Caralho, ele já acertou. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ele tá aqui no Alpha. No Apple, quer dizer. No Apple. Caralho. Eu tentei a tática japonesa. Ok, ok. Não deu muito certo. Vamos nascer no cavalo. Sim, pelo amor de Deus. E daí assim, ele não tem os veículos na base. Você já nasce no veículo, né? Então tipo, vou nascer num cavalo. Que daí eu nasço como um cavaleiro. Então eu tenho mais armadura. Tipo, eu literalmente tenho uma armadura na minha frente. Que eu tenho um pouquinho mais de vida do que um soldado normal. Até onde eu sei. Só que eu não tenho nenhuma arma além das armas do cavalo. A animação do cavalo tá bem legal. Pô, a animação é mó bem feita. Eita. A animação é mó bem feita. O bicho pulou de cara no chão, tá ligado? E pô, cara, esse jogo tá bonito pra caralho. Isso aqui é o jogo no médio, cara. No médio. Cê imagina que essa porra no ultra? No 1.070 ultra. Porra, viado. Vamo ver o que a gente consegue fazer. Eu vou pedir pro meu líder do esquadrão dar uma ordem pro nosso esquadrão. Que daí a gente ganha ponto bônus. E daí todo mundo do esquadrão vai pro mesmo lugar. Deve ter gente aqui no D, hein? Pegar o meu sabre. Cara, os caras iam de cavalaria numa guerra com armas de fogo, tá ligado? Cadê? 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 Cadê os malucos? Tem que ter gente por aqui. A gente tá capturando. Opa! Ah, o cara tá embaixo do negócio? Mataram. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. A gente tá capturando. Eu tô capturando. Ah, tem mais gente aqui que chegou. Tem um cara ali, hein? Vamo pra cima dele. Cara, o cara com espalha e cavalo realmente, cara. Numa guerra. Vamo lá, vamo lá. Tem um cara correndo ali. Aquele cara ali. Aquele cara ali mesmo. Aquele cara ali mesmo. Tá fodido na minha mão. Eu não tô vendo ele, cara. Aqui. Aqui, ó. Ah! Meu Deus! Não! Ai. Merf! Porra! Don't let me leave, Merf! Não tem nenhum avião disponível. Ah, não. Eu posso nascer. Eu posso nascer nesse daqui. Cara, eu quero muito pegar a arma da frente do bombardeiro porque a arma da frente é demais. Não, é aquela que a gente tá usando? Não. Aquela é a arma de trás. Ela tá liberada. Sim? Sim! Sim! Essa arma aqui, cara. Essa arma aqui, cara. Vamo ver se eu consigo usar ela bem. Mas, cara, quando ela... Quando cê pega o jeito dela, dá pra fazer umas coisas tão malbadas. Tipo... É guerra, né, cara? Aqui, o cara ali naquele cavalo. É do seu time? Ah, não. Não. Vamo ver, vamo ver. Cadê? Aquele ali era do meu time. Eu acertei um cara. Acertei uns tiros em alguém. É alguém pilotando esse avião? É. As três pessoas nesse avião são pessoas do meu esquadrão. Que legal. Cadê? Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Ali. Tem uma coisa ali. É um tanque. Tem uma rodadona em tanque, então vamo atirar nele mesmo. Tem um cara ali. Caralho, moleque. O tiro é muito grande. O tiro é muito bruto. Cara, o barulho de metal. Sim. Caralho. Cara, os aviões nesse jogo ficaram muito bons. Porque o Battlefield sempre teve um problema nos jogos modernos que é tipo... Ah, é um mega jato fudido. Mas ele voa mole. É. E não tem como ele voar rápido que nem um jato, porque senão você vai atravessar o mapa em meio segundo e daí... Não dá pra fazer nada. Caralho, cadê? Cadê os malucos? Cadê os malucos? Cadê os cara? Cadê os homens? Porra, não tô vendo ninguém. Só porque eu peguei a arma. Tá acabando o tempo da partida, a gente tá ganhando. Olha só. Olha só, pra variar. Porque o modo de jogo agora, ele não é mais tipo... Antes o modo Conquest, que é esse modo que a gente tá jogando, você ia perdendo pontos na real e daí o primeiro time ia ficar sem reforços e perdia. Uhum. E agora você vai ganhando pontos pelas bandeiras que você tem. Olha ele! Eu matei o cara, mano. Eu matei o cara que tava na antiaérea. Pula aí! Pera aí. Aleee! Pulei quando acabou a partida. Olha só. A gente ganhou. Olha aí, cara. Olha só. Deu tudo certo. Deu tudo certo no final. Graças, obviamente, a nossa contribuição. Sim. Se não fosse por mim, a gente não teria ganho. Com certeza. É... Mas enfim, se você gostou, deixa o seu like aí, cara. Se inscreve no canal. Entre no 1010.com.br. Entre lá. Se você gosta do nosso conteúdo, entre no nosso Patreon, que é o patreon.com.br 1010. Vai a pena, hein? Pô, olha lá. E se você gostou e também quer ver um pouquinho mais de Battlefield, teve o nosso livestream semana passada, que foi o Battlefield 1,5. Olha! Se você quiser, tem lá, tem duas horas. O jogo deu errado um pouquinho no começo, mas depois deu certo. Ficou legal pra cara, cara. E é isso aí, galera. Adeus. Adeus.